Vamos fazer um momento de karaoke, de que tinhas falado há bocadinho Vamos pôr uma música que toda a gente sabe Sim Vamos pedir que toda a gente cante aí nos carros Não só em Lisboa, mas no resto do país também Sem medo, mesmo abrir o pulmão Vamos cantar, mandar tudo cá para fora E lá está, se estiver no lugar do pendura ou no banco de trás Não só agora, é a altura certa Para pegar já no telefone, ok? Pegue no telefone, ponha já a abrir a máquina fotográfica Pôr em modo vídeo, ok? E filmar não só a cantoria que vai acontecer agora no seu carro Como também se encontrar alguém ao seu lado Na faixa do lado que estiver a cantar, filme também Ainda está aqui no telefone aqui no telefone aqui em crochê Obrigado.